Gente, tudo bom com vocês? E hoje eu vou estar mostrando os aplicativos que eu tenho no meu celular e no próximo vídeo as músicas que eu tenho no meu celular e as minhas redes sociais, tudo certinho pra vocês. Vamos lá? Então, gente, ó, aqui é o Google normal que todo mundo tem, tem várias notícias aqui no Google. Gente, que susto! Aparece a cerimônia de casamento, o casal faz ensaio fotográfico em loja, onde foi seu primeiro encontro. Nossa, que chique! Gente, eu tenho o WhatsApp, não vou passar meu telefone pra vocês, mas tem diversas pessoas aqui, gente, olha. Que eu tenho aqui nos meus contatinhos. E aqui, gente, estão todos os meus contatos, ó. Tenho bastante, 616. 616, gente? Não lembro, 717, 616. E aqui, gente, tem os status. Olha, gente, que linda essa unha. Olha, gente, aqui tem os status de todo mundo. E aqui as minhas chamadas, gente, tudo com a mesma pessoa, perfeita do meu core, que é a Anne. E, gente, lembrei que, olha, gente, olha o que eu coloquei nos meus status. Ó, eu falando aqui que serve vídeo no canal, olha aqui, ó. Quem é inscrito, manda... Esse aqui é só inscrito, vou divulgar no YouTube, no meu canal. Beijos. E, gente, a Isabela mandou pra mim, gente, a minha amiga, olha aqui, ó. Sou inscrita, gente. Ela é... Beijos, Isa. Tá bom? E vamos lá, gente. Agora o próximo que tem aqui é o YouTube, gente. É o tradicional que todo mundo conhece. Tem o Instagram. Olha, gente, quer ver a minha rede social? Olha, gente. Tem bastante fotinhas. Gente, essa aqui é a Anne, ó. Essa aqui é a Bia, que eu falei pra vocês. Em vários vídeos que eu falei pra vocês dela. E essa aqui é a Anne. E, gente, tem a Su, que é minha amiga. Que eu descobri que, tipo, sim, a gente descobriu faz pouco tempo que a gente era a melhor das amigas desde a infância. A gente não sabia. Aqui, gente, essa aqui é a sua, ó. A Bia é a de óculos. A Anne é de preto. A de vestido sou eu. E essa aqui, que tá bem... Aqui, que tirou a foto, é a Sué. Né? E vamos lá, gente. O próximo aplicativo que eu tenho no meu celular é a galeria, onde ficam as minhas fotos. Tem a câmera. Tem a agenda. O ajuda do dispositivo, que já veio junto com... Com o meu celular. Bom, gente, eu voltei aqui com vocês, que eu tive que fazer um negócio. Aqui, gente, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo essa bolinha, gente, ó? Esse aqui, então, é o YouTube. É o WhatsApp. Como eu mostrei pra vocês. O Instagram. Ó, gente. Tem aqui a câmera. A câmera. A galeria. A minha agenda aqui, gente. A ajuda do dispositivo, que veio junto com o celular. O AP Box. Também veio junto com o celular. AP Box. Tem a minha... Meu editor de jogos, que eu tiro algumas fotos minhas. Tem o joguinho aqui, gente, do meu irmão, ó. Que é o Bad Wars. Tem a Bíblia Sagrada, gente. Que eu tenho a Bíblia Sagrada. Tanto em... Fisicamente, a gente não sei. O que eu falo. Mas eu tenho toda a Bíblia na vida real. E tem também a Bíblia virtual. Tem aqui, gente, outro joguinho. Que é o Block. Block Crawford. Que é, gente. Olha esse aqui, ó. Ó. Tem a minha calculadora. O calendário, gente. Tem a... Tipo assim, gente. Alguns aplicativos eu vou repetir. Porque, tipo assim, aqui são os mais luzes. E aqui tem a ordem alfabética, entendeu? A câmera. O Char... 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 Gente, não sei. Gente, tem aqui onde eu vejo os filmes que eu quero assistir. E compro os ingressos pros filmes. Que é o Cineira Hoje, que é o Shopping aqui. Tem o Color, que eu adoro. As configurações. O Contrador de Escritos, que eu vejo esses que cada um tem. Tem os meus contatos aqui, gente. Tem a Decisão Roleta. Roleta Decisiva. Tem esse joguinho aqui, gente. Que ele é muito legal. Tem a Dior Life. Gente, que ele é muito jogo legal. Esse aqui, gente. Que também é outro joguinho bem legal. Tem alguns aplicativos aqui, gente. Eu não uso muito. Como esse aqui, ó. Drive. O Duo, gente. Eu não uso. Facebook eu uso bastante. Ferramentas do Sim. Não uso. Esse aqui, Filiz. Também não uso. Esse aqui, gente. É pra saber se a pessoa é minha amiga. Tem as fotos. Onde fica imaginado diversas fotos. As frases indiretas. Gente, quem tem meu contato aí sabe que eu solto diversas diretas no meu canal. É no meu canal, não. No meus status. E também manda pra algumas pessoas, né? Eu tenho as minhas frases para fotos, gente. Aqui. Tem o Fusse Race. Eita, gente. O que eu fiz? Mas, tá. Peraí, gente. Tem a galeria que você já veio. Tem o Gmail. O Google. Aqui, ó. O Instagram. Aqui, como foi, é o Gmail. Line Colors. Tem o Google Maps. As mensagens. Gente, tem o Mercado Livre. Que a gente faz comprinhas. Tem o Message. Aqui, ó. Tem, gente. O Minecraft Tutorial. O Mini Road aqui. Onde eu baixo as minhas músicas. Móbil de Música. Tem o Moto. Que veio junto com ele. A gente fica acessando o Moto. Também aqui, gente, ó. Esses dois aqui, gente. Já veio com o celular. Então, eu não uso. Tem o LX. Que eu não uso muito. Tem esse joguinho aqui. Que eu jogo bastante. Esse aqui também. Planos de Fundo. Não uso muito. Ah, eu uso sim. Play Filmes e TV. Não uso. Esse aqui, gente. É meu queridinho. Tem o Play Store. Que é onde eu baixei todos os meus aplicativos. Tem o Play Kids, gente. Tem o Play Kids. Tem o Polis... 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 Polispeche. Gente, eu não sei falar, tá? Tem o Rádio FM aqui, ó. Esse aqui que eu não sei falar o nome. Tem o Relógio. Tem o Roblox, gente. Polispeche. Sandball, gente. Que é o joguinho que foi a minha amiga Ana. A gente tava disputando. Mas ela avançando na minha frente. Tem o Scanner de Teste de Amor. E aquele lá, gente, era de amizade. Tem esse aqui. Esquadre Beards. Tem onde eu crio as minhas segurinhas. Skitcrawl. E esse aqui, gente, é o aplicativo que eu tô usando pra gravar vídeo pra vocês. Aqui na tela do meu celular. Entendeu? Super Recorte. Tem o Telefone. Esse aqui é onde eu crio algumas outras coisas minhas. Thales Hop. Gente, que é muito legal. Thomas Color. Tem Traffic Room. Vestas, gente. Que é onde eu pego todos os meus vídeos pra gravar pra vocês, né? Gente, aqui eu tô removendo algumas coisinhas aqui. Tipo assim, não quero deixar aqui, né? Ó. Ó. Assim, gente. Olha que bonitinho que fica. Ó, gente. Parou. É o WhatsApp, né? Que eu já mostrei pra vocês. E o YouTube, gente. São esses, gente. Todas as minhas... Meus aplicativos que eu tenho no celular. Se você quer saber mais alguma coisa. Estou falando sobre minhas redes sociais. Já falei aqui no vídeo do canal. Faz tempinho. Mas eu já falei com vocês sobre esse vídeo. Entendeu? Gente, olha quanta coisa aqui. Aham. Tá. Aham. Gente, tem cada coisa aí nesse Google, né? Quem tem Google aí, coloca aí pra mim. Mas, né, gente? Olha aqui que eu quero mostrar uma coisa pra vocês, ó. É... Cadê? Cadê, gente? Gente, olha nas quatro aqui. As quatro melhores amigas, gente. Gente, eu, a Bia, a Ani e a Su aqui, ó. Nós somos o grupinho... Ó, eu, Bia, Ani e Su, gente. Nós somos o grupinho unido da sala de aula. A gente não desligou isso por nada. Mas, sim, duas amigas nossas que também ficam com a gente. Que é a Jayce. Cadê, gente? Jayce aqui, ó. Só que aqui tá com a foto da irmã dela. E a Emily, gente. Que eu não tenho foto dela agora, mas tá bom. E, gente... Um beijão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like. Quem gostou, se inscreva no canal. Ativa o sininho da senhora que vocês precisam não perder mais nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Fui!